Logo à partida, porque não há o efeito da bata branca, ou seja, eles ainda não têm a perceção do que é que vai acontecer, ou seja, não têm quase aquele medo das agulhas, ou seja, como há nas pessoas, em que muitas das vezes afeta, e muito logo assim, o vasodagal. E depois há outra coisa extremamente importante, que é o efeito ortostático, ou seja, o facto de as pessoas serem bípedes, ou seja, têm muito mais tendências para tonturas ou desequilíbrios. E nestes animais, que são quadrúpedes, a base de sustentação é muito maior. O Ronaldinho é assim, daqueles dadores mais antigos que temos. Já está connosco praticamente desde o início, tem oito anos, está assim já também perto do final da vida dele de dador de sangue. Para ser dador, logo à partida, eles têm de ter entre um e oito anos, é normal. Nós estamos agora a começar a estender um bocadinho esse período até aos 10 anos, e estamos mesmo a estudar também, mesmo o efeito das dádivas em animais mais velhos. Pode ser um bocadinho mais em cima. Em animais um bocadinho mais velhos, mas à partida, com o aumento da esperança média de vida destes animais, até aos 10 anos já começa a ser perfeitamente pacífico. Além disso, tem de estar sempre dentro de casa, ou seja, não podem ter acesso à rua. Vamos sentar o mais caladinhos possível, para ver se ele depois se mantém assim sempre quietinho até ao final. Este efeito swirling vai-se perdendo ao longo do armazenamento dessas unidades. Se fizermos daqui a 6 dias, já tem muito menos. Mas até aos 7 dias ainda estão perfeitamente bem para se usarem. Neste caso, o eito me deu para perceber, ou seja, o procedimento em si é extremamente indoloroso. Ou seja, eles efetivamente toleram perfeitamente a manipulação. Obviamente, se for um gatinho que não está tão habituado, claro, vai reagir, vai reagir a tudo. Ou seja, há sinas picadas ou algum barulho. Agora, conseguindo manter um ambiente calmo, extremamente tranquilo para eles, percebendo um bocadinho também o comportamento dos gatos. Ou seja, nós temos, obviamente, de os compreender, não podemos tratar só como pessoas, temos de tentar perceber da forma como eles pensam e da forma que ficam mais tranquilos. Mas conseguindo, efetivamente, fazer tudo de acordo com o comportamento deles, conseguem-se fazer as coisas de uma forma bastante tranquila e fácil e rápida e sem qualquer tipo de contraindicação ou de algum efeito coletírico. Um bocadinho tal como uma comida de nossa casa, nunca deve ser congelada a menos 18 ou menos 20. Deve ser ultracongelada e depois mantida congelada a menos 18 ou a menos 20. Mas a congelação, o processo da congelação, deve ser um processo que é feito a menos 70 ou menos 80 graus. Para isso, temos esta arca ultracongelador, não é? E, basicamente, aquilo que vai permitir é congelar as unidades de plasma de uma forma extremamente rápida, evitando a formação de cristais e preservando melhor as proteínas plasmáticas que lá estão. O que não acontece nos animais e o que poderá acontecer tanto mais nas pessoas são os chamados os síndromes vasovagais. Ou seja, são que há nas pessoas aquele sentido das pessoas se levantarem, deram sangue e se levantarem, sentirem tonturas, desmaiarem. Ou seja, é algo que nos animais não acontece tanto por várias razões. Logo à partida, porque não há o efeito da bata branca. Ou seja, eles ainda não têm a percepção do que é que vai acontecer. Ou seja, não têm quase aquele medo das agulhas, ou seja, como há nas pessoas em que muitas das vezes afeta e muito logo esse síndrome vasovagal. E depois há outra coisa extremamente importante que é o efeito ortostático. Ou seja, o facto das pessoas serem bípedes, ou seja, têm muito mais tendências para tonturas ou desequilíbrios. Nestes animais, como são quadrúpedes, a base de sustentação é muito maior e é algo que não tem tanta influência. Os riscos não são diferentes dos das pessoas, obviamente. Ou seja, poderemos ter hematomas na zona da punção, se o animal se mexe, que acontece também com alguma frequência, poder se mexer durante o procedimento e temos que funcionar do outro lado. Às vezes, algumas irritações botâneas, até com algumas alergias aos desinfetantes. Agora, são coisas menores, ou seja, perfeitamente controladas e tal como há em pessoas. Felizmente, já temos um bom núcleo de dadores de sangue. Posso-vos dizer que entre Portugal e Espanha, porque aqui falando também nos dois bancos de sangue, nós já temos à volta de uns 600 dadores de gatos e cerca de uns, passa de 600, já à volta dos 700 dadores de cães. Obviamente que este número é sempre excelente, porque há uns a entrar, outros a sair, mas já é um volume considerável e, obviamente, também nos permite já dar-nos ao luxo de efetivamente podermos selecionar perfeitamente os animais e garantir sempre uma base de sangue de reserva, mesmo sem precisarmos desses animais que não toleram tão bem a dádiva. Há grupos de sangue, não tem nada a ver com os grupos de sangue das pessoas, no sentido de compatibilidade, mas sim tem grupos de sangue, ou seja, é preciso dar igualmente sangue compatível em cães e em gatos. Por causa disso, já há testes para vermos o grupo de sangue de cão e de gato, principalmente testes rápidos, que qualquer veterinário pode ter na sua clínica e fazer esses testes no momento. Scalibor, a única colera indicada para a proteção do mosquito da leishmaniose, agora com uma nova embalagem. Tchau, tchau, tchau.